Legal, minha gente, estamos chegando pela Central TV Brasil, com mais um programa Bate-Papo. Obrigado então pela sua companhia e obrigado também aos nossos apoiadores, né, os nossos patrocinadores, a Mocva, Mocva Presentes Personalizados e também a Ani Belo, clínica de estética, biomedicina estética para mulheres e homens ficarem muito mais bonitos. Muito bem, e aqui no nosso estúdio recebendo hoje o professor Ricardo Bayer, ele que é psicoterapeuta e trabalha com a técnica da hipnose, hipnose clínica. Professor Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, é um prazer. Tudo jóia, tudo ótimo. Fala para o público de casa um pouquinho então sobre a hipnose, vamos falar no geral o que é hipnose, professor Ricardo. Ok, faz tempo que não falo sobre hipnose. Eu tenho falado das outras práticas aí da saúde. Hipnose é uma ferramenta que é utilizada num processo terapêutico, psicoterapêutico. Pode ser utilizada em várias outras áreas, mas no processo terapêutico ela é muito utilizada. A hipnose, as pessoas veem muito a hipnose em show, né? A hipnose em show, né, professor? Aquela coisa do durma, né? Do coma cebola, né? Isso. A hipnose, na verdade, nada mais é do que um estado da mente, um estado de concentração, né? E esse estado de concentração que é utilizado como ferramenta terapêutica. Ela pode ser utilizada de várias maneiras. Num processo de regressão, num processo de PNL, de uma programação neurolinguística, num processo de sugestão direta do tipo, uma informação que eu quero internalizar no meu inconsciente, então é trazido aquela informação através da hipnose, para que se mude comportamentos, para que se ajude a construir novas decisões, novas transformações no processo terapêutico. E aí eu estou trazendo uma ideia. Um projeto novo dentro dessa questão da hipnose. É a hipnose em quatro... Movimentos. Quatro movimentos. O que seria, professor Ricardo? Exatamente. Bom, uma coisa é um processo terapêutico, onde você vai no consultório, é atendido por um profissional, esse profissional vai entender a sua demanda, a sua dificuldade, seu desequilíbrio e vai te ajudar com ferramentas de conversa, da própria psicologia, da psicanálise e aí utiliza a hipnose ali no meio daquelas conversas, né? Mas, como a hipnose pode ser um instrumento, eu resolvi desenvolver esse projeto que é o seguinte. Você me conta qual é uma coisa que você quer mudar na tua vida, uma crença limitante, algo que você fala, poxa vida, eu sei que quero fazer isso, sei que isso é bom para mim, mas eu não consigo. Então, uma coisa básica, você me conta, pode ser desde, por exemplo, eu tomo muito pouca água e sei que preciso tomar bastante água, uma coisa bem simples. Ou, por exemplo, eu preciso estudar para um concurso e preciso estabelecer um foco, conseguir fazer foco. Aí você me conta, esse é o primeiro movimento. Objetivo. Qual é o meu objetivo? Qual é a minha demanda? E pode ser as mais variadas possíveis. Por exemplo, eu vou sugerir, tem pessoas que têm, nós já conversamos, eu e o Ricardo já somos amigos de longa data. Tem pessoas, né, professor Ricardo, que têm dificuldade em tirar a sua habilitação lá no DETRAN. Isso. E já estudou, já fez autoescola, chega lá e toma bomba. Isso. O mindset dela diz que ela não pode ser habilitada. É possível, através da hipnose, eu trabalhar essa questão? Sim, a hipnose ajuda muito, principalmente porque está ligado com ansiedade. Ok. Ou crença limitante também. Dentro desse projeto, dessa ideia, outra, essa ideia é só um instrumento, não é uma terapia. Ok. Tá bom? Esse projeto Hipnose em Quatro Movimentos. Você vai me dizer... E essa é a minha demanda. É. Eu quero criar mais confiança para conseguir fazer a minha prova do DETRAN. Ok. Aí você me conta isso. Aí, depois de você me contar isso, que é o primeiro movimento, eu vou fazer um áudio para você, eu vou desenvolver um áudio para você e você vai escutar durante uma semana aquele áudio. Ok. Vai ficar aquela sugestão positiva. É. Esse áudio pode ser, depende do que você me falar, esse áudio pode ser apenas sugestão, pode ser um processo de imaginação, de programação neolinguística, que você vai fazer na tua casa sozinho. Ok. Ah, detalhe, tá? Tudo isso você não precisa nem vir no consultório. Olha que bacana. Você vai poder me mandar uma mensagem, a gente troca uma palavra lá, você me conta... É uma consulta online. É. Eu não gosto dessa palavra consulta, mas enfim, é o que vem. Ela não é uma consulta, ela é só um movimento. Um movimento. É. Ok. Com esse instrumento da hipnose. Aí eu te mando um áudio que você vai ouvir durante uma semana. Segundo movimento. Terceiro movimento... Deixa eu fazer um parênteses. Nessa primeira fase aí, eu mandei para você a demanda, você me mandou um áudio. O que vai acontecer na minha casa mental, nos meus neurônios, a partir dessa semana que eu ouvi essa sequência positiva de ações, de mensagens, de áudio? O que acontece na mente humana? A ideia, a proposta, é que você consiga internalizar no teu inconsciente uma nova verdade que você decidiu. Não é uma nova verdade que veio de fora. É uma nova verdade que você decidiu. Então, a internalização daquela verdade. Ou seja, eu posso, eu consigo, por exemplo, em relação à autoescola, você internalizar que você tem confiança dentro de você. Ok. Nós vemos que um exemplo, autoescola, mas tem N situações. Então, esse é o primeiro passo, né, professor? Ok. Nós já estamos no segundo. Primeiro, você me conta. Segundo, eu fiz o primeiro áudio. Ok. Aí, na terceira semana, você está me contando, depois de ter feito os dois movimentos, a gente vai conversar ali por WhatsApp mesmo, ou às vezes por um telefonema. A gente vai conversar, daí, como é que foi? Entendeu a ideia da hipnose? Deu certo, não deu certo? Não deu certo no sentido, já está vendo o movimento. Porque você vai perceber inconscientemente, as coisas vão fluir. Essa é a ideia. Essa é a proposta. Aí, na segunda semana, eu vou conversar um pouquinho, e aí a gente vai apurar um pouquinho mais, eu vou fazer um segundo áudio. E aí, você vai escutar mais uma vez. E aí, a terceira semana, uma finalização com um terceiro áudio. Então, essa é a ideia. De novo, não é terapia. É uma ferramenta que vai ajudar você naquilo que você quer superar, naquilo que você quer conquistar dentro da tua mente. O bacana que eu estou ouvindo a tua fala é que a pessoa participa do seu processo, né? Isso. Porque, muitas vezes, você coloca nas mãos do terapeuta, olha, está aqui, resolva a minha vida. Nesse caso, você vai me equipar com ferramentas que eu possa, eu mesmo possa resgatar a minha autoestima. É, no final das contas, você acaba tendo autoestima, né? Porque se você passar no dia trans, vai se sentir bem pra caramba. Inclusive, você pode estar, de repente, você está lá num processo terapêutico, num treinamento de autoconhecimento, essa ferramenta pode ser utilizada lá no teu processo terapêutico. Pode ser utilizada lá com o teu psicólogo, com o teu médico, com o teu nutricionista, pode ser utilizada com o teu mentor em relação à tua faculdade, ter um doutorado, qualquer situação. Professor Ricardo, essa ferramenta aí, a hipnose, em quatro... Movimentos. Quatro movimentos. Ela vai demandar o quê? Quantas semanas no total? A ideia é quatro semanas. Quatro semanas. Isso. A primeira semana onde você me conta, e aí eu elaboro, quais são os áudios que eu vou passar pra você. A segunda semana onde a gente tem um converse com o primeiro áudio, aí o segundo áudio e o terceiro áudio. Vou jogar uma pergunta que me veio. Eu posso, pra cada demanda, usar essa ferramenta? Nós jogamos aqui, por exemplo, a habilitação. Mas, de repente, a pessoa quer prestar um concurso público, ou vai participar de uma entrevista de emprego, ou seja, qualquer assunto. Ela pode novamente usufruir dessa ferramenta? Como que é o modo operandis disso aí? Ótima pergunta. Olha só, esses áudios serão seus. Eu vou dar pra você. Então, vai ficar em sua posse. E, por exemplo, vamos imaginar, é óbvio que em relação, voltando à questão de passar no Detran, você precisa de autoconfiança. E aí, eu vou te dar um áudio com o assunto autoconfiança. E aí, daqui a um ano, você vai precisar fazer uma prova ou vai fazer uma entrevista de emprego. O que você vai precisar? Autoconfiança. Você pode falar, opa, tô com aquele áudio guardado, vou fazer aquele treino de novo. Então, sim. A resposta é sim. Muito bom. Professor Ricardo, a hipnose é bastante abrangente, né? O que é possível ser tratado através da hipnose clínica? Você pode utilizar a hipnose no processo terapêutico de tratamento tanto dos mais variados transtornos psicológicos, psiquiátricos, pode ser utilizado no desenvolvimento pessoal, pode ser utilizado nas questões de dor, da medicina, é utilizado também. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Ele é muito utilizado hoje em dia. Então, em tudo que abrange o biológico, o social e o espiritual. Em off, nós estávamos conversando aqui no corredor com o professor Ricardo e muitas vezes a gente acaba levando na vida um fardo, né? Que são os problemas inerentes a qualquer ser humano, né? Muitas vezes nós tentamos dar uma de super-heróis, né? Ah, você deixa comigo. Só que chega uma hora e o fardo parece que fica pesado, né? A hipnose pode auxiliar nessa... Não que ela vai resolver o problema, como eu falei. Problemas existem e fazem parte da nossa evolução enquanto seres humanos, né? Sim. Mas eu posso deixar esse fardo mais leve, né? Professor Ricardo, porque senão a pessoa vai adoecer, o corpo vai padecer, né? Sim. Uma das coisas que nesse mundo em que vivemos, esse mundo agitado, corrido, várias demandas, a gente desaprende a relaxar, acalmar a mente. Então a hipnose pode ser utilizada também para aprender a relaxar, acalmar. Senão a pessoa vira um fio desencapado, né? Sim, sim. O dia inteiro... É. Outra coisa, a gente vive com medo, né? Pois é. Então a hipnose pode ajudar também a aliviar os medos. Ansiedades, angústias, depressão. Isso. E os vícios? Que é um outro grande problema da nossa sociedade moderna. É. As dependências químicas ou também dependências emocionais ou de comportamentos também são muito trabalhadas dentro da hipnose. Eu falei vícios porque hoje tem outros vícios que é o vício nos sentimentos, nas relações tóxicas, né? Pessoas que ficam dependentes da outra e não conseguem dizer não e dá um basta nisso, né? Ou passar por algum problema sentimental e vem trazendo, como diz o cantor sertanejo, aquela sofrência o resto da vida. Sim. Alguma coisa está lá dentro, né? No seu psique que está martelando aquilo. A hipnose pode tanto trabalhar no sentido de ajudar você a compreender por que que você fica preso nessa dependência, né? Como também ajudar você a mudar o comportamento para sair dessa dependência. Então eu posso olhar das duas maneiras com a hipnose. Muito bem. Esse é um assunto bastante amplo, mas eu vou colocar na tela aqui. Caso você queira conhecer um pouco mais do trabalho que o professor Ricardo Baier exerce já com toda a experiência. São quase 20 anos, né, professor Ricardo? É, já é uma boa caminhada aí, né? 20 anos de consultório, né? De prática aí. E ele já tem muitos cases bem sucedidos, que eu acredito que as pessoas devem voltar lá e dizer alguma coisa, né? Sim. Que dá um feedback, né? Eu consigo sentir que sim, há um sucesso. Claro, a gente não é super-herói, né? E claro que muitas vezes, algumas situações, elas não vão... A gente não vai conseguir atingir aquilo que a gente queria, né? Mas sim, é um bom trabalho. Só para finalizar, a hipnose é algo bastante sutil, né? Sim. A pessoa não precisa ter... Já fiz essa pergunta, mas é bom salientar. Não tem nada de misticismo, de religiosidade, de espiritualidade, de ter que tomar algum xamã, algum chá, ou... Ah, eu vou ficar refém do meu... Do meu... Do meu... Hipnoterapeuta ou terapeuta? Não tem nada disso, né, professor Ricardo? Não. A palavra é totalmente natural. Ok. Isso. Só detalhe, né? Hoje eu estou falando aqui desse projeto, Hipnose 4 Movimentos, e aí pode me procurar ali pelo WhatsApp, a gente faz tudo pelo WhatsApp. Então, eu tenho esse projeto e também como terapeuta, né? Nós temos aí, Vinícius, o WhatsApp do professor Ricardo? Tá na tela? Vamos colocar na tela, então, lá para o pessoal de casa copiar. Qual que é lá, professor Ricardo, teu WhatsApp? É 41984132009. Repetindo. 41984132009. O que tá na tela aí, eu acho que é Instagram, né? Ok. Então, olha só, na tela aí, se você quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, que é Hipnose em 4 Movimentos, você pode, ou você acessa aqui as redes sociais, né? O Instagram, ou você pode mandar uma mensagem para o professor Ricardo via WhatsApp. Aí, ó, na tela, 41984132009. Isso mesmo. Repetindo, 984132009. É o Instagram para você falar com o professor Ricardo, olha, eu quero conhecer, então, a Hipnose em 4 Movimentos. Exatamente. É isso, professor Ricardo. Isso mesmo. Vamos ouvir uma música agora? Opa, fiquei sabendo que veio uma música boa. Eu trouxe aqui no estúdio hoje um cantor italiano, o meu amigo Cristian Negrello. E ele veio para o Brasil em 2014. E ele vai nos brindar agora aí com uma linda canção. Legal. No palco do programa Bate-Papo com vocês, Cris Negrello. Canta pra gente, Cris. A volte é um homem, guarda intorno e não sabe. A volte é um homem, na vida não há. Quello que é um homem, há bisogno no cuore. É só um gesto d'amor, uma só careça, al menos um tchau. Eu, eu bevo. Ostevile, su, dammi da bere, quel vino tu amaro. Eu, eu bevo. Ostevile, su, dammi da bere, quel vino tu amaro. Eu, eu bevo. Legal, olha só para você que está acompanhando comigo o programa Bate-Papo. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que o programa Bate-Papo é também uma excelente vitrine para o seu negócio? Então, quer sair do anonimato? Quer contar um pouco sobre o seu serviço, seu produto, seu negócio? Entre em contato com a gente. Nós temos uma excelente proposta para fazer para você. O nosso telefone está na tela. Eu aguardo a sua ligação. A Mocova Personalizados está no mercado desde 2005. São 16 anos de experiência, dedicação, comprometida com prazos e muito carinho em cada entrega. Já são mais de um milhão de encomendas entregues em toda. De lembrancinhas personalizadas, este é o lugar certo. Temos mais de 3 mil opções de produtos personalizados para aniversário infantil, adulto, casamento e todo tipo de evento. Além de presentes muito criativos, como réplicas realistas de almofadas com a foto do seu pet. Gostou do nosso trabalho? Então acesse agora o nosso site mocova.com.br ou as nossas redes sociais e faça agora o seu pedido. Entregamos para todo o Brasil. Mocova Personalizados. Lembrancinhas com muito carinho para você. Olá pessoal, sou a doutora Eliane Pescador Belo, biomédica estética integrativa. E eu sou especialista em harmonização facial e corporal. Aqui na clínica Ani Belo, temos as melhores tecnologias e produtos para fazer a sua harmonização facial, seu botox, preenchimento labial, harmonização do seu glúteo, emagrecimento, entre outros tratamentos. Então eu lhe faço um convite, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. Os nossos contatos estão na tela, o nosso WhatsApp é 041-999-49-0735 e o nosso arroba nas redes sociais é o arroba Ani Belo CWB. Nós aguardamos por vocês. Legal gente, estamos de volta aqui no estúdio. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o fotógrafo Karam. São 30 anos de amor, a profissão, registrando os melhores momentos de muitas pessoas e muitas festas. Mas antes de conversar com o meu amigo Karam, nós vamos ver juntos aí o nosso quadro Vida e Saúde, apresentado pela terapeuta Nilda Marqui. Roda o VT. É isso aí Mário, vamos para mais um programa. E hoje tirando as dúvidas do pessoal de casa, então já aproveita aqui ó, tá todos os meus contatos, minhas redes sociais, já corre lá e deixa a sua dúvida para que eu possa tirar na próxima semana. E dessa vez a gente vai falar sobre o Outubro Rosa, né? E tô eu aqui hoje caracterizada de mulher com esses cabelos de Dona Florinda, onde eu quero lhe convidar para entrar e tomar uma xícara de café. Por que eu tô falando sobre isso? Porque muitas pessoas donas de casa têm dificuldade de buscar ajuda quando sentem um nódulozinho aqui, um nódulozinho ali, uma dorzinha na mama aqui, um probleminha pélvico ali. O Outubro Rosa, gente, ele é um dos alertas mundiais que fazem com que a gente fique esperto, para que a gente não sofra com o temido câncer de mama. Mas o câncer, para vocês entenderem de onde eles surgem, né? O câncer, ele é um acúmulo de células que se intoxicam ou fermentam ou oxidam e fazem, então, tumores. Esses tumores são causados por excessos de raiva, excessos de tristeza, excessos de rancor. Então, se você, dona de casa, é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que não costuma se arrumar, tá com baixa estima, às vezes tá com dificuldade de compreender o marido ou os próprios filhos, digo pra você que isso pode, sim, te levar a um diagnóstico. Por isso, é importante que você siga essas dicas que eu trouxe pra você. Muita gente vem me perguntar como se livrar do câncer de mama, como se livrar de um câncer. Eu sou a Nilda Marques, sou especialista em tratamentos naturais pro intestino e é a partir do intestino que muitas coisas surgem. Dentro do nosso intestino, a gente produz muitos neurônios, neurotransmissores, produzem muitos hormônios e dentro dessa produção, eu consigo te dizer se você fica bem ou não. Quer ver? Quando a gente produz o hormônio da ocitocina, que é um dos hormônios produzidos dentro do nosso intestino, o que que normalmente acontece? A gente fica feliz de bem-estar, a gente fica alegre e isso faz com que a gente flua melhor, certo? Quando a gente não produz isso, a gente fica carrancuda, chateada, com raiva e isso faz com que a gente até não durma direito. Você sabia que parte dos seus hormônios são produzidos à noite? É isso mesmo! Quando você dorme, o seu corpo relaxa e todos os teus órgãos trabalham a noite inteirinha para fazer com que você funcione bem durante o dia. Por isso, se você não está dormindo, vou te deixar aqui um chá poderosíssimo com duas composições. Mulugum com passiflora. É, talvez você até já tenha ouvido falar, mas não deu tanta atenção assim. Eu sempre digo que o mulugum, ele trabalha como se fosse um calmante natural. Aqueles calmantes que fazem com que a gente relaxe, respire e fique bem. O mulugum faz essa função. A passiflora trabalha o teu sistema nervoso, diminuindo o cortisol e fazendo com que você durma bem e produza ocitocina. Por que tem pessoas que acordam felizes e outras carrancudas? Porque não produziram durante a noite. Então, quero te convidar a tomar um chazinho todos os dias, à noite, e você conseguirá dormir muito melhor. Por isso, para a gente poder conviver, nós que somos mulheres, precisamos nos unir. Precisamos nos reunir. Precisamos sorrir mais. Precisamos nos entusiasmar. Por quê? Porque umas às outras conseguem que o nosso corpo produza essa alegria quando a gente se reúne e leva a informação umas para as outras. Então, convide a sua amiga para tomar um chazinho com você às 5 da tarde. E a gente se vê na próxima semana, quando eu trarei outras dicas para vocês. Então, um feliz outubro rosa. Se cuide, se toque e busque ajuda em todos os lugares. Deixe agora mesmo a sua pergunta lá nas minhas redes sociais ou até mesmo aqui na TV, na Central TV, onde eu poderei estar respondendo toda semana para você. Muito bem. Agora sim, deixa ele terminar de mexer no celular. Eu vou mostrar primeiro. Pô, cara, como é que está? Você tudo bem? Eu, graças a Deus, bem em você. É isso mesmo que eu falei para o pessoal de casa? São 30 anos dedicados à fotografia? Na realidade, as pessoas dizem que eu sou jurássico. Então, eu quero desmentir isso para vocês, ok? A grande realidade é que eu fotografei o nascimento de Jesus Cristo. Nascimento de Jesus Cristo. Depois, a Santa Ceia. Jurássicos são os fotógrafos que vieram antes da minha pessoa. Então, olha só, o Caram é cartógrafo por formação... Perfeito, engenheiro cartógrafo. Engenheiro cartógrafo por formação e fotógrafo por amor e dedicação total. É isso? Maravilha, é bem isso. É uma coisa bem interessante já no começo, porque as pessoas chegam e falam comigo. Eu adoro fazer fotografia. Eu digo para eles, eu também adoro. Mas quando eu volto para a minha casa, volto com o bolso te lintando. Olha que maravilha! Vai reclamar disso? É aquela dita popular, né? Como é bom você fazer o que gosta e ainda ganhar dinheiro por isso, hein, Caram? Bem isso. A gente é apaixonado pela fotografia, pelo que faz. Van, nós já falamos isso aí, mas é sempre bom lembrar. Caram, você pegou a tua... Boa parte da tua vida profissional foi na época do analógico. E nós vivemos, é claro, há um pouco mais de uma década. É isso? A era digital. É, um pouco mais de uma década. Exatamente. Exatamente. Que foi um divisor de águas bom, né? Total. Muitos fotógrafos não conseguiram dar esse start, essa mudança e acabaram sumindo do mercado. O que você fez para se manter na seara do sucesso? É, o que toda empresa que passa por uma modificação, por inovação, tem que fazer. Tem que acompanhar e andar à frente até do seu tempo. Essa é uma grande dica. Andar à frente do seu tempo. O que significa isso? Apareceu uma inovação? O que as pessoas dizem, na maioria? Isso não vai dar certo. Isso não é para mim. Como que não é para você? O mundo muda a cada dia. E eu nasci quando o mundo mudou. Ah, que legal. Por que tinha que ser na minha vez? Então, eu tenho que me adaptar a isso. Todos nós, aliás. Você, com o seu trabalho, sua entrevista, seus programas, os concursos que você faz. Sim, concordo. Veja uma coisa. Eu estou na televisão há 20 anos. Nós nos conhecemos há 12, mais ou menos, que você ia lá em 2009 na televisão. Lembra disso? Na época que você ia lá na televisão, na época da TV Transamérica, era a época do VHS, é isso? VHS, que chama, Vinícius? VHS, Super VHS. Isso, você lembra? Então, você ia lá me dar uma entrevista, lá na Transamérica, você queria uma cópia da entrevista. Lembra disso, cara? O que acontecia? Nós tínhamos que demorar, depois de um mês, eu lhe entregava uma fita VHS para você assistir em casa. Eu tenho ainda. Hoje não, é a época da era digital. Você me dá uma entrevista, ele já está nas redes sociais. Então, quem trabalha em televisão pensava, cara, que a era digital ia acabar com a televisão. Não, pelo contrário. Hoje, a era digital, a internet é nosso grande aliado. Porque nós geramos conteúdo via televisão, que dá uma notoriedade incrível para os nossos entrevistados. E esse produto, todo mundo compartilha via redes sociais. Então, o nosso programa pode ser visto em qualquer lugar do mundo via redes sociais, o que antes a televisão limitava no espaço regional. Vem de encontro ao que eu acabei de falar, o que eu acabei de comentar, não é? A evolução. Então, tudo evoluiu e aí sim, todos ganham e tudo vai junto. Se você parar no tempo, o caminhão passa em cima e ganha. O cara, na tua área da fotografia, quais foram as principais evoluções dos últimos, vamos pegar, cinco anos? É, a evolução maior começou lá com o digital. E a coisa foi fantástica. A gente fazia 200, 300 fotos no casamento. Hoje, faz muito mais de mil. Alguns exagerados fazem duas, três mil, mas enchem de foto repetida. Então, o manuseio dessas fotografias foi uma evolução enorme. E aí, houveram outros produtos, como por exemplo, esse que nós trouxemos hoje aqui, para a galera conhecer. Só antes de falar, não posso deixar de lembrar, veio também os aplicativos de tratamento de fotografias, né? Já falamos sobre isso, o cara estava me contando que antigamente, o fotógrafo se obrigava a tirar muitas fotos para depois ver a qual ficou melhor, né? Hoje, os aplicativos, o Photoshop, os vários, podem trabalhar isso aí. É, mas o que é importante é que as pessoas entendam, que vocês entendam, que o Photoshop não é milagroso. Ele faz correções, faz ajustes. Aí tem gente que acha que o Photoshop é milagroso. Eu vou dizer a minha opinião. Eu acho que o fotógrafo é como um outro grande artista. Ele tem que ter aquele feeling, aquela visão do que ele quer captar, aquele momento de tal maneira que quem olhar essa foto consegue ter uma leitura daquele momento que foi registrado. É isso, cara. Isso que você falou agora há pouco, e é um pouquinho ao contrário de uma observação que nós fizemos. Naquele tempo, nós tínhamos que acertar ou acertar. Não tinha segunda chance. O que saía dali, tinha que sair perfeito. E saía perfeito. Você trouxe essa tua visão para cá? Lógico. Então, isso que eu digo. Olha uma grande dica até, para você que faz foto de celular. Pense três segundos antes de você fazer a fotografia. Pense por quê? Ah, vai fazer a fotografia, o exemplo que eu gosto de citar, tem um extintor de incêndio ali atrás. Ah, depois eu tiro no Photoshop. Porque vai dar retrabalho, porque vai dar trabalho depois, né? Então, na hora, mude o seu corpo para lá ou para cá. Tem uma pessoa passando atrás de quem você vai fotografar. Pense três segundos, deixa a pessoa passar, depois faça a foto. E não adianta como o pessoal hoje em dia... Qualquer um faz dez, doze, quinze apertadas de botão. Não precisa disso. É uma boa dica para quem... Deixa eu dar a dica maior. Dica, diga. Para quem usa o celular. Aqui é o pulo do gato, é o ovo de colombo. É assim que fala, né? O ovo de colombo. É limpe a lente do seu celular. Uau. Limpe a lente. Pegou a lente ali, pá, 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 num tecido assim mesmo. Limpe a lente do seu celular. Bom, então fica aqui a dica. Se você vai fazer o seu evento, sua festa, seja ela qual for, é um momento único, né? Não tem bom. Pensa, você já investiu na comida, na decoração, no traje, no músico, na iluminação? Aí chama o primo. Ah, meu primo é fotógrafo. E lá vai o primo. Com o celular ou com uma... Uma xereta. Como é que você vai mostrar esse álbum de fotografias depois? Gente, invista um pouquinho mais e contrate um profissional que é... É a vida dele, é fazer aquilo. É registrar os melhores momentos das pessoas. Não é isso? Cada um no seu métier. Cada um no seu métier. E aí, só rapidinho, você diz, quando se diz sobre o programa, a mesma coisa aconteceu conosco. Dentro de tantas entrevistas que eu já dei até hoje, nessas mudanças. Aí, caramba, agora com a máquina que todo mundo pode usar, Photoshop, como é que fica o fotógrafo? O que você acabou de falar no comecinho? Feeling, olhar, isso. O Photoshop vai corrigir imperfeições, mas ele não muda cenário. Exatamente. Ele não muda expressões. Exatamente. E é isso que eu estou falando. Você captar a expressão das pessoas naquele momento, né? Cara, de repente você pega uma boca aberta, uma pessoa comendo, né? Um olho meio torto. Acabou a foto. É aquela foto que você diz, não, essa aqui não vou... Então, gente, Photoshop corrige imperfeições da foto, mas não muda. Não faz mágica. Vamos às novidades? Vamos. Quero mostrar para você essa foto de um casamento. Casamento. Por exemplo. Conta para a gente dessa foto aqui e da novidade. Essa foto aqui. O que acontece? Os convidados, quando chegam, é feita uma fotografia dos convidados. Uma foto instantânea lá. Eles nem sabem para que essa fotografia vai ser feita. É uma lembrança. É uma foto lembrança. Foto lembrança é o nome mesmo. Ok. E aí nós pegamos a foto do casal na própria noite, juntamos com a foto dos convidados e entregamos na própria noite. A pessoa leva para casa achando que foi só a lembrança do casamento. Mais um souvenir. Mais um souvenir. Uma lembrança do casamento. Ok. É o que as pessoas pensam. Mas, na verdade... Com o nosso Foto Movie, uma exclusividade... Foto Movie. Foto Movie. Ok. Quatro, cinco dias depois, nós passamos um link para o casal. O casal envia esse link para todos os convidados. Através de um aplicativo, quando clica no link, vai abrir a câmera do celular. E ele vai dizer para o convidado, aponte o celular para a fotografia que você levou do nosso casamento. Muito bem. Vamos lá. Então nós temos aqui, vai apontar a fotografia para... Aliás, a câmera do celular. Só que eu estou com o link errado. Então agora vamos colocar o link certo. Não tem problema. Isso é, para tornar divertido, mais diferente, alguma coisa, dar tempo de arrumar o blazer, etc. Coloca na tela enquanto ele corrija aí para você que quer contratar o trabalho de um dos melhores fotógrafos do Brasil. Ele que tem o seu estúdio, Estúdio Caram. Foto e vídeo está aí na tela. Arroba Estúdio Caram. O celular é o 99... Ah, Marti, deixa eu terminar o meu chão, meu Deus. 9973-3790, agora sim. Agora sim. Então, abriu a câmera do celular e o convidado vai apontar para a fotografia. Ótimo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos no nosso casamento. Com certeza, cada um de vocês fez o nosso dia ser mais especial. Obrigado. Que bacana, hein, cara? Ele traz, o aplicativo traz o momento daquela fotografia ao vivo para você. Vamos mostrar um convite de 15 anos? Convite de 15 anos é muito mais que um convite. É um convite vivo. Isso. Vamos falar assim? Isso. Ótimo. Porque você recebe aquele convitezinho. Ah, bacana, a foto da minha amiga e tal. A Gabi. A Gabi. Aniversário. 25 de outubro e tal. A data local, etc. Gabi vai fazer aniversário. Isso. Olha só. E aí? Aí, muito bem. Por enquanto é apenas uma foto convite. Apenas uma foto convite. Mas? Mas depois que ela entregou o convite, 4, 5, 6 dias depois, nós geramos um link. Manda para o convidado. Manda para o convidado. O convidado vai clicar no link e, de novo, vai abrir a tela do celular e vai apontar para o convite. Oi, gente, tudo bem? Eu estou te chamando para perguntar o meu aniversário. Todas as informações que você precisa saber estão aqui embaixo. Conto com você lá, hein? Ah, que legal, cara. É isso que eu estou falando. Parou no tempo, o bonde passa, né? Passa em cima. Né? Passa em cima. Isso é diferença. Então, isso é inovação. Isso é novidade. Então, nós trazemos a fotografia, o momento da fotografia ao vivo, através desse aplicativo. Nós adquiremos num congresso latino-americano de fotografias. Então, é sensacional. Foto Movie do Estúdio Caram. Bacana. Nós temos um produto inédito. Bacana. Bom, o tempo é urge ou é muge? Urge. 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 E a vaca muge. Caram, eu quero, mais uma vez, agradecer a tua presença. Sempre trazer novidades, um papo bacana, que flui naturalmente. Na tela, novamente, aí, para você que quer contratar, conhecer esse expertise todo para a sua festa. Está aí, ó. Arroba Estúdio Caram no Instagram. Instagram. Ou o celular 9973-3790. Contrata lá, Estúdio Caram. E o que eu gosto de dizer para vocês, na hora de lembrar o nosso nome, lembra daquele bichinho que anda na areia da praia. É caranguejo. Tirou o guejo, sobrou o caram. Mário, quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, porque estamos aqui e estamos vivos. Agradecer a você que está prestigiando o programa desta fera de tantos anos e tanta experiência. Obrigado a você, Mário. Mais uma vez pela participação aqui. Tá bom? Vamos ouvir uma música italiana? Isso, é romântico e é maravilhoso. Vamos ouvir, vamos encerrar esse bloco com ele no palco do programa Bate-Papo com vocês, Cris Negrello. Vamos ouvir, vamos ouvir. Vamos ouvir. Um mundo, soltanto adesso, eu te guardo. Nel teu silêncio eu me perdo, é só nada junto a ti. O mundo não se é fermado mais um momento, o mundo não se é fermado mais um momento, o programa Bate-Papo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o programa Bate-Papo é também uma excelente vitrine para o seu negócio? Então, quer sair do anonimato? Quer contar um pouco sobre o seu serviço, seu produto, seu negócio? Entre em contato com a gente, nós temos uma excelente proposta para fazer para você. O nosso telefone está na tela, eu aguardo a sua ligação. A Mocova Personalizados está no mercado desde 2005. São 16 anos de experiência, dedicação, comprometida com prazos e muito carinho em cada entrega. Já são mais de um milhão de encomendas entregues em todo o Brasil. Lembrancinhas personalizadas? Este é o lugar certo. Temos mais de 3 mil opções de produtos personalizados para aniversário infantil, adulto, casamento e todo tipo de evento. Além de presentes muito criativos, como réplicas realistas de almofadas com a foto do seu pet. Gostou do nosso trabalho? Então acesse agora nosso site mocova.com.br ou as nossas redes sociais e faça agora o seu pedido. Entregamos para todo o Brasil. Mocova Personalizados. Lembrancinhas com muito carinho para você. Olá pessoal, sou a doutora Eliane Pescador Belo, biomédica estética integrativa e eu sou especialista em harmonização facial e corporal. Aqui na clínica Ani Belo temos as melhores tecnologias e produtos para fazer a sua harmonização facial, seu botox, preenchimento labial, harmonização do seu glúteo, emagrecimento, entre outros tratamentos. Então eu lhe faço um convite, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. Os nossos contatos estão na tela, o nosso WhatsApp é 041-999-49-0735 e o nosso arroba nas redes sociais é o arroba Ani Belo CWB. Nós aguardamos por vocês. Muito bem gente, programa Bate-Papo está de volta e agora você assiste comigo o quadro da doutora Beleza. Vem aí, doutora Eliane Pescador, biomédica e o quadro Momento da Beleza. Acompanhe comigo. Olá, eu sou a doutora Eliane Pescador Belo, biomédica integrativa e proprietária da clínica Ani Belo Estética Avançada. Aqui mesmo em Curitiba, no comecinho do batel, ali pertinho do shopping Cristal. E a minha especialidade é devolver ou melhorar a sua autoestima. Me conta uma coisa, me diga aqui, você já deu uma olhadinha no calendário? Você percebeu que estamos há poucos meses do Natal e do Ano Novo? Pois é, passou voando, né? Pois isso é uma sensação que muitos têm, mas muitos já se deram conta de que o verão e as datas comemorativas estão chegando. E esses que já se deram conta e já acordaram, já estão se preparando para elas. Porém, se você ainda não começou a se preparar, eu sinto te informar que talvez pode ser que não dê mais tempo. Hoje na clínica temos diversos procedimentos e equipamentos para tratar gordura localizada, flacidez, celulite, estria e até mesmo emagrecimento. Porém, nós precisamos de tempo para te entregar um resultado satisfatório. Nós temos os mais diversos equipamentos de alta tecnologia para te ajudar a melhorar esses probleminhas e essas suas queixas. Porém, muitas vezes, só com a dieta e com a academia a gente não consegue resolver tudo isso. E é nessa hora que nós entramos para te ajudar nessa briga aí. E isso eu posso te garantir com quase 18 anos de experiência que a estética dá sim resultado e que o resultado é duradouro e satisfatório. Tanto para homens quanto para mulheres das mais diversas idades. Sempre tem um tratamento para você específico para a sua idade, para o seu fototipo e para a sua queixa. Então, se você ficou com vontade, se deu aquela deseja de sair do mesmo e chegar na praia de biquíni ou de sunguinha, nos chame no WhatsApp. O nosso telefone é 041-999-49-0735. E siga nossas redes sociais, o Instagram está anotado aí na tela. Segue a gente lá e dá uma olhadinha nos nossos resultados. Muito obrigada. Legal, estamos de volta e agora eu vou conversar com o Cris, esse cantante, cantor italiano, Madonna Mia. E aí, Cris, como é que está você, beleza? Tudo bem, muito obrigado. Ô, Cris, é verdade que você veio para o Brasil em 2014? Que cidade da Itália você nasceu, Cris? Eu nasci na Bozzano. Bozzano. A cidade é mais do norte da Itália. Olha que bacana, hein? 80 quilômetros da Itália. E a música, como é que ela entrou na tua vida, Cris? É, a minha música é uma coisa, uma parte muito importante da minha vida. Muito importante da minha vida, sim. Para mim, primeiro lugar é a família e depois vem a música. Que bacana, hein? Gente, olha, eu quero dar um recado para você de casa. Se você quer deixar sua festa de casamento, bodas, aniversário, com aquele toque refinado da canção italiana, contrata esse moço, viu? Eu tive a oportunidade de ir num restaurante e vi ele cantando. Ah, eu vou convidar o Cris para ir no programa. Então, está aí, ó, Cristian Negrello, 993-59-37-53. Ou tem ali, ó, o Instagram, que é Cristian Cantor Italiano. E olha, como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. E aí, Cris? Faz ao vivo e eu te botei numa saia justa. É, é verdade. É. É verdade. Bom, na capela. Na capela. Vamos lá, um pedacinho de uma música lá. Vamos lá, um pedacinho de uma música lá, um pedacinho de uma música lá, um pedacinho de uma música lá. Repúndio, aleluia, 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 aleluia. Oh, essa, ó, arrepia. É, 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 é. Meu Deus, que bela música lá. Em cada lugar que eu vou fazer show, a gente me pede sempre de cantar essa música aqui. É verdade. Não sei se é porque eu sou bravo ou é a música linda. Não sei porquê. Mais uma, mais uma. Mais uma, vamos lá. Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoleti bianchi che salutano il nostro amore. Dio, come ti amo, non è possibile avere fra le braccia tanta felicità. Maravilha. Então tá aí na tela 99, 95, 59, 37, 53, arroba Cristian Cantor Italiano. Contrate esse moço e a sua festa vai ser um show. Mais uma palhinha rapidinho. Vamos fazer mais uma. Penso que um sonho così non ritorni mai più. Mi dipincevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Oh, cantare. Oh, nel blu dipinto di blu. Felice di stare la su. Bravo. Essa canção é fantástica, hein? Muito bonita. Parabéns, viu, Cris? Muito bacana. Sucesso pra você, viu? Você vai encerrar o nosso programa daqui a pouco cantando, beleza? Claro que sim. Então tá aí na tela o contato do Cristian, cantor italiano. Ok? Anote aí. E agora vem o quadro, aquele quadro bastante caliente. É o quadro Sexo é Vida. Com ela, a sexóloga Nani Maravilha. Hum, que gostoso. É isso aí, Mário. E hoje é dia de bater a gilete no azulejo. E vamos para o nosso quadro Sexo é Vida. Porque vida sem sexo, a vida sem sexo não é vida. E hoje eu trago um tema para você, homem, que está nos assistindo agora. Sim, vocês sabiam que alguns estudos mostram que o ciclismo pode causar impotência? Mas calma, hoje eu vou falar dos benefícios, malefícios do ciclismo e o que você pode fazer para te ajudar se você gosta tanto deste esporte. Vamos lá então. Os benefícios do ciclismo. Bem, quando você pratica o ciclismo, você está aumentando a tua resistência. Isso é muito bom porque você consegue fazer várias posições sexuais do Kama Sutra. E claro, você diminui o colesterol, diminui o seu estresse. Isso é muito bom, é excelente. Diminui as taxas, né, para você não ter diabetes. Então, tudo isso são benefícios para o seu corpo. É muito importante. Só que algumas coisas do ciclismo fazem sim com que você tenha uma impotência. E o que seria isso? Bem, gente, quanto mais fino é o selim da bicicleta, pior para você. Porque o que acontece? Nós temos as artérias, né, na parte do pênis, ali do períneo. E se nós sentarmos e ficarmos com o corpo mais inclinado para frente, pior vai ficando. Porque 85% do fluxo sanguíneo é diminuído com o selim mais fininho. Então, uma dica que eu trago para você é, quanto mais largo for o selim, melhor para você. Você também não deve passar de 3 horas por semana também realizando ciclismo. Porque daí já não fica legal para você, para o teu corpo, não vai ser benéfico para a sua saúde. E sim, vai causar um malefício que é a impotência. Então, esses estudos trouxeram e mostraram que sim, causa impotência. Se você diminuir aí esse selim, então aumente o selim da sua bicicleta. E o tempo também, igual eu falei. Deu 10 minutos? Dá uma pausa. Para, para e depois só você continua. Sempre de 10 em 10 minutos, gente, dá uma pausa. É bem importante. Sentiu dormência na parte do períneo? O que seria o períneo? É a região entre o saco escrotal e o seu ânus. Se você sentiu uma dormência, está incomodado com alguma coisa, procure o seu urologista. É muito importante isso, meninos. Então, procure o seu urologista se você sentiu algo diferente ali na região do períneo, uma dormência, algo diferente. Você viu que na cama, no sexo, não está tão legal assim? Está diferente? Opa! Preciso pedir ajuda. E pedir ajuda para quê? Primeiro para o seu urologista. Aí você vem também com as técnicas do pomparismo masculino para te ajudar a quê? A você manter uma ereção forte e manter uma ereção mais prolongada. Então, o que eu digo é, presta bem atenção. Aumentar o selinho da bicicleta é muito importante. Segundo ponto, tempo. Pausa de 10 em 10 minutos, porque isso vai fazer com que você continue, sim, andando de bike por aí, se você tanto gosta. Então, não é para você parar de fazer o que você gosta. Continue, sim, com a prática do ciclismo, que é importantíssimo para a sua saúde. Mas, desde que você siga essas regras que eu falei hoje. Combinado? Gostou? Gostou dessas dicas de hoje? Então, eu trago muito mais para vocês aqui no nosso quadro Sexo é Vida. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato pelos nossos e-mails que estão colocando agora aí na tela e o WhatsApp também. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Hum, que gostoso. Muito bem, estamos de volta e eu quero, então, mais uma vez, agradecer a sua companhia. Lembrando que você pode mandar o seu alô, o seu recado, né? A sua sugestão de pauta e também falar da onde que você está assistindo o programa Bate-Papo. Gente, na tela, então, o telefone de contato da produção, que é o 419-99-14-1346. Beleza? Então, como for me prometemos, encerrando o programa Bate-Papo de hoje, senhoras e senhores, com vocês, Cris Negrelo, no palco do programa Bate-Papo. Bate-Papo de hoje, senhoras e senhores, com vocês, Cris Negrelo. Bate-Papo de hoje, senhoras e senhores, com vocês, Cris Negrelo, no palco do programa Bate-Papo. Bate-Papo de hoje, senhoras e senhores, com vocês, Cris Negrelo, no palco do programa Bate-Papo. Bate-Papo de hoje, se esta noite posso fazer uma pregada, fa que amanhã, fa que amanhã, lei retornei de mim. Bate-Papo de hoje, senhoras e senhores, com vocês, Cris Negrelo, no palco do programa Bate-Papo. Sãm e senhores. Sãm e senhores, com vocês, eu sinto um... Sãm e senhores, com vocês, Cris Negrelo, no palco do programa Bate-Papo. Tchau!